E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Demolidor, pessoal, o seguinte seja todos bem-vindo ao meu canal, hoje estamos iniciando o episódio número 16 de Assassin's Creed Rogue, galera, let's go, vamos lá detonar mais um episódio, chegando no canal do Demolidor, lembrando pessoal que a gente tá aí dando aquele gás aí pra zerar logo esse jogo, pegar o unit, né, depois de sindicating, né, enfim, então let's go, galera, vamos lá detonar a missão do vídeo, né, que a gente vai fazer agora em Nova York. Não, peraí, desculpa, River Valley é o local onde a gente vai partir pra fazer a missão de episódios, como vocês puderam acompanhar no canal, pra quem não acompanhou, vou dar aquela pincelada, né, Thierry, junto com a tropa templária, nós lutamos pra defender, né, a Maria Real, porque os franceses estavam em cursão de atacá-los, então a gente defendeu eles, né, inclusive até usamos um navio super, super poderoso, né, enfim, então a missão de hoje, galera, é essa daqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui no mapa, tá bem um pouquinho distante, tal, pelo visto no meio do, nossa, é bem distante, tá muito distante, tá, a missão é aqui, ó, Bravata, no nome da missão é Bravata, tá, galera, então, vou fazer o seguinte, Bravata, eu vou tentar fazer um, será que dá pra fazer uma viagem, em algum ponto aqui, a gente consegue viajar, porque, isso aqui tá muito longe, olha, aqui daria, vai fazer a viagem, vou fazer a viagem rápida dali, dali a gente já vai fazer, já chega mais perto, galera, é o seguinte, eu vou poder deixar aquele gostei aí, meu amigão, minha amigona, se inscrever no nosso canal, se você não tá inscrito, tá chegando aí, sejam todos bem-vindos, deixa o like, se inscreva aí, e ativa aqui embaixo o sininho, por favor, galera, ativa o sininho, e sai junto com a gente, let's go, antes de mais nada, deixa eu ver se eu posso melhorar meu navio, acho que não, mais custa nada a gente ver, o que tens em mente, capitão? comprar melhorias do navio, melhorias do maurigan, canhões laterais são 8 mil, tem quase esse dinheiro, falta um pouco de madeira, 13 canhões, 15 canhões, esse aqui é o da elite, nossa, conseguiu pegar 16 mil, também não dá, é muito dinheiro, a gente vai ter que pegar um episódio aí, só pra melhorar esse navio o máximo possível, possível, desculpa, acho que a gente tem algum dinheiro aqui, deixa eu ver, tem? não, se tivesse apareceria, o simbolozinho, beleza, vamos mudar a sequência da missão, né, isso aqui é um aliado, vamos lá, aqui agora, deixa eu pausar aqui pra gente ver, a gente pegar pra cá, a gente pode passar por aqui, ou dar a volta ali, tanto faz, eu lembro que esse forte foi difícil, a gente conseguir tomar ele, a gente precisa saquear os pontos, né, pra gente conseguir, mais material, pra poder fortalecer o navio, destruir os fortes, e tomar os fortes, algo que vai ser bem difícil, ó, a gente tem alguma coisa ali, baú, não tem nada, vamos lá, nossa, faz o que eu bati aqui, mano, se formos confiar em seu nome, tem ouro nessa região, então, eu vou lá parar aqui, mano, virar as vergas do vento, aqui pelo visto, dá pra gente assaquear alguma coisa, inovações, baú, atividade, tá, deixa eu ver no mapa aqui, o que que tem, olha, o armazém é que bom, tá cheio, olha, você é louco, tem muita coisa aqui, vamos, é, fazer o ponto de circulização, deixa eu marcar aqui no mapa, já faz o ponto de circulização, se você precisa viajar, viaja pra cá, oh, 250 metros, e o negócio tá pra cá, pra direita, né, nossa, a gente tá bem na neve, hein, cara, é, Aeêêêê, o ponto final tava aí, se eu não puder visto aí, hein? Eles chamam de palha-drama, mas é, a ponta significa os pontos de sincronização. Onde é que é esse ponto? Caralho! Oh meu deus, que saco! Acho que é aqui em cima, ó. Aqui, ó. Aí, boa! Tem riqueza esse forte, mano, com certeza. Tô muito interessado em... Em botar os caras pra um atacar o outro. A gente vai começar hoje, pessoal. Tomando esse forte aqui, né? Caralho! Caralho, mano! Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou chegar lá? Caralho! Ah! Ah! Porra! Ah! Não é pra fazer isso. Ah! Eu realmente não quero isso. Eu acredito que assim não é, não é? Ah! 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 Isso não é utile. Eu vou envisar! Quelle craque! Vienes essayez! Como se me passe dans un couloir! Eu l'ai enviado! Allez, eu te laço! Adiós! Pitié! Eu sou prête à faire feu! Tu penses pouvoir nous efforcer? Que là-bas, c'est l'effort de la letra! C'est intolérable! Oha! Eu s'en prie, ne tirez pas! Il n'a rien fait! Je vais te tuer! Je l'ai enviado! Tu te sèmeras pas comme ça! Ah! 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 C'est parti! Ah! Ah! Ele vai fugir em você! Me voilá! Boa! Beleza! Acho que dá pra gente ainda saquear o... O negócio. Eu faria tudo o que vocês poderiam, mas não me tirarem! Boa! Boa! Caralho! Calald. P2017 ?", Eu sei que vocês estão me derrindo, vocês não têm razão para ser menos vigilantes. E se eles voltam? Vocês vão patrôler o Côte-Nord. Vão me derrindo! Você vai me derrindo! Caralho! Vão me derrindo! Vão me derrindo! Vão me derrindo! Agora eu vou guardar isso para mim. Vão me derrindo! Vão me derrindo! Vão me derrindo! Eu sei que vocês estão me derrindo! Mas não tem razão para ser mais vigilantes! Acabou de revelar novas possibilidades. Eu posso derrindo! Você sente que eles estão me derrindo. Se você quiser, vocês podem derrindo o seu pau? Eu não conheço você! Aaaaaaah! Ficou. Eu posso derrindo. Eu posso derrindo! A CIDADE NO BRASIL Aeeeeee! Tem mais um! Ne bouge plus ! Porquê-lo, essa piratina ! Oh, mano ! Calma porra, eu não vou machucar vocês não. Sai da área. Mais um outro aqui mano. Caralho mano. Que merda, eu não consegui pegar o outro mano. Toma. Ae irmã, vem sacado. Pena que não deu para pegar tudo hein mano. Acho que se não me engano tem mais um ali hein, deixa eu ver. Poxa, ele ta vazio não, ta vazio. Beleza. Achei que a gente ia conseguir pegar todos eles. Mas. Ua. Vamos lá, acho que agora já da para melhorar o navio hein mano. Ae a gente já faz a missão do vídeo. Mas cadê o... Ah, acho que da para melhorar só da parte fora né. A gente está com muitos itens agora, acho que já da mas. Não é possível. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se da para melhorar alguma coisa. Melhorar o navio. Comprar. Vamos lá, dá para melhorar. Vamos lá. Isso daqui você consegue não. Força na arma de defesa 750 Olha, armazamento de morteiros, legal isso aqui Vamos aumentar bastante nossos morteiros Alonjamento da tripulação Acho que é só Vou pegar isso aqui também Beleza, acho que o que deu, deu, deu Deixa eu ver a aparência De repente a gente pode ver a aparência de barrigão Oi Belas vermelhas não Delice bonita Na sombra negra Vai ficar bonita hein Show de bola Mudei a Agora ele virou Barba negra Literalmente barba negra Aí Beleza, vamos lá agora fazer a missão do vídeo Capitão está no M Mestras soltas, vamos Nossa Mestre bonita hein Vamos lá, já quer pra lá né Bonitas Mestras hein, olha só Show de bola Não são mais velhos Não são mais velhos né São 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 pretos e azul e branca né Mas outro ali ó Inovações, panorama Tão Ah não, fedaço que a gente veio né Música 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 Carga de rastro Rastro e quebra gelo permite que você carregue outros Carregue contra os navios Níveis para causar muito dano Segura-se 2, então estou aqui em X para carregar Beleza, vamos destruir então O que é isso? Meu, não dá pra lutar contra esses caras, não, mano. Vamos partir, vamos na sequência. Você é louco? Vamos lá, precisamos sair daqui, mano. Eu não vou conseguir ir fazer a missão. Vamos lá, precisamos sair daqui, mano. Não sei não, hein. Acho que a gente se lascou foi, mano. Nossa, esse cavi tá arrebentado, mano. Vamos aqui mesmo, vamos ver que eu lancei isso, mano. Gravato, missão, missão. Let's go. Vamos lá. Veja o que o vento nos trouxe. Saudações e bom dia, cavalheiros. Outra vez a desatividade do Capitão Cook nos serviu bem. Localizei o homem que procurávamos. Vamos lá. Vamos lá. O forte é logo adiante. Ótimo. Vamos continuar adiante. Beleza. Vamos lá. Só que a gente vai ter que destruir esse forte com a vista, hein. É bom consertar a navi, mano. Deixa eu ver onde é que é o forte. Aqui não tem nenhum lugar onde a gente pode atacar o navio pra poder... Tá louco, mano. Soltar laterais. Partimos. Santos, nos acorda. O que isso está fazendo aqui? Esses rios... Mal tem pelo para um navio de oceano. Vai ser praticamente impossível de manobrar lá. Manobrar não é exatamente a questão. Bem, não pretendo descobrir a questão. Ficaremos fora do caminho. Podemos encontrar um caminho até eles. Pega os rios menores, onde eles não podem seguir. E tenta permanecer oculto. Não queremos atrair a tensão indesejada. Por que os franceses trairiam esse navio ao interior? Com a proximidade do fim da guerra, essa água tem que ficar desesperada. O que é o nome do nosso? Para não ter o poder de escuro. Sem ofender o tempo. Mas aquela belezinha tem mais poder de fogo do que eu já tive o prazer de encontrar. Acho que não é o meu tio. Ah, mas os franceses têm um certo chave. Eu já te contei a história de Madame Reynette. Esse não era o nome real dela, mas... Certo, não é hora disso. Acho que conheço um lugar seguro para desembarcar. Avante! Então, não vai lutando. Jim, precisamos saber contra o que estamos lutando. Posso cuidar. Precisamos aportar em um lugar seguro. Você está em casa estando muito robusta em um lugar segundo o que está lá. Beleza! Vão a ser aqui! Ensarque-se em suas acupostas! Vão a marcaria e relaxa! Vão a marcaria e relaxa! Vão a marcaria e vão a marcaria! Vão a marcaria e valer! Vão a marcaria aí! Vão a marcaria e até marcaria! Vão a marcaria e vão a marcaria! Vão a marcaria e a marcaria. Vão a marcaria e a marcaria. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Beleza, vamos lá. Vou começar a brincar com esses caras agora. Vamos lá. Aqui só tem um ali. Aqui acho que eu não vou conseguir ir por cima. Não vai. Tá, beleza. Então até aqui. Tem que estar subindo aqui. Vamos lá. Olha esse forte, mano. Olha o tamanho dessa porra. Cadê o Carla, mano? Tá ali, ó. Eita, como é que eu vou atirar nessa escada, mano? Vamos lá. 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 Aê, fácil. Vamos lá. 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 Gameway! Onde está o teu cão de casa, Grau, Mestre? Nossa dúvida nos deixou para os dois virem atrás de mim! Que fácil! Tem sido uma pedra nos nossos sapatos por tempo demais! Eu servi com o teu pai, Rey! Ele teria vergonha de ver o que te tornaste! Vem! 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 Dê-me uma mão, Johnson! És rápido, garoto, mas não muito esperto! Morrerás como um traidor? És rápido, garoto, mas não muito esperto! Acabou! Morreu! Nem precisou, só fiquei esperando ele aparecer ali, mano! Adeus, Ali! Ouças pedir perdão, criança! O inferno é cheio de traidores como tu! Para lá irei com orgulho! Sabendo que fiz o correto! Não importa! Aqueles já tem o que precisa! Eu matarei todos os homens que o defendem se for preciso Posso deixar que tenha sucesso Tu te tornaste um monstro cheio Morre Desgraça Pode ser que sim Caralho, mano Que lindo, assassinato aérea Então pessoal, isso aí eu vou ficando por aqui Daqui a pouco estamos de volta já detonando mais um episódio De Assassin's Creed Ruge no canal do Demoidor Valeu, muito obrigado por estar seguindo a gente Tá assistindo o canal E é isso, valeu, abraço, fachinho, moidor Tchau